A TV FPF esteve em Guarulhos e entrevistou o técnico do Flamengo, João Valim. Ele comenta sobre os reforços da equipe e a importância de mesclar jogadores jovens e experientes para conquistar bons resultados na Série A3 do Campeonato Paulista. A TV FPF está na cidade de Guarulhos, a gente vai conversar com o João Valim, ele que é técnico da equipe do Flamengo e ele vai contar pra gente as novidades desse time para a Série A3 do Campeonato Paulista. Professor, os trabalhos, como é que vocês estão pensando e planejando essa equipe que vai buscar o acesso no ano passado e ficou muito próximo? É, vamos tentar manter o planejamento do ano passado, o mesmo esquema que nós fizemos do ano passado, principalmente nessa junção dos meninos, que é sub-23, juntamente com os reforços que a gente traz para reforçar a equipe. Vamos tentar fazer novamente essa campanha e buscar o acesso de novo. Vocês trouxeram alguns jogadores mais experientes para essa temporada. O nome do Cássio, o que você pode falar sobre esses jogadores e citar para o internauta quais são esses jogadores importantes? Esses atletas são importantes devido à bagagem que eles têm, a experiência nessas divisões. Vários deles têm vários acessos, então já são bastante experientes para essa divisão. Então a gente procura trazer atletas desse nível para que, juntamente com os garotos, mescla essa experiência junto com a juventude e dê um encaixe dessa mescla desses atletas. E aí o ano passado foi muito bem. Esse ano nós trouxemos o Reginaldo, que já trabalhou comigo, tem dois, só comigo, acho que deve ter uns dois, três acessos. O Cássio, um atleta que já esteve na primeira divisão, disputou já a Série A1 pelo Guarani, e já trabalhou comigo também na época do Olímpia. E o Edson Paraná, que eu conheço há muito tempo, do Paraná também. O Reginaldo, Rafinha, que tem vários acessos. Então eu sou um atleta que já conhece bem a divisão. O Reginaldo, Rafinha, que tem vários acessos.